A armadilha que os lojistas caem. Outro dia, num grupo do condomínio, sabe esses grupos de condomínio que todos os moradores vendem alguma coisinha ali dentro? Teve uma pessoa que falou assim, gente, só lembrando que semana que vem, dia X, abre a nossa loja na frente do condomínio. Eu espero todos vocês a partir de tal hora, não sei o que, não sei o que. A primeira pergunta que veio depois do post dela, e ela tinha um layout, um post bonitinho e tal, ela, que legal, o que vocês vendem? Tipo, cara, dá pra... Ela apresentou tudo, menos o que ela vendia. A pessoa tinha, na cabeça dela era muito óbvio que ela vendia. Então toma cuidado, a gente precisa dizer o óbvio muitas vezes. Vejo muito lojista, Dino, falando assim, ah, já falei isso várias vezes, isso tá repetitivo, tô cansado de dizer isso. Não, a única pessoa que vê esse conteúdo todos os dias é o próprio dono da loja. Então todos os dias, principalmente se você tá fazendo anúncio, fazendo tráfego, tá chegando gente nova, e ela tá te conhecendo. Então todo dia alguém tá conhecendo a sua empresa, conhecendo a sua marca. Então por isso você precisa reforçar os produtos que você vende, você precisa falar as marcas que você vende, seus diferenciais.